E mesmo dentro das bolhas, assim, que você vê que as pessoas estão buscando crescimento pessoal ou bolhas, né, assim, por exemplo, a minha bolha, né, o pessoal mais católico, cristão e tudo, você acaba vendo, e no livro a autora fala, né, que a gente acaba sendo vítima de um duplo perfeccionismo, né, porque a gente compra o pacote do perfeccionismo do mundo, então a gente tem que ser bonita, então tem que fazer exercício, tem que cuidar da pele, tem que comprar toda a cartilha que a influenciadora que a gente mais se identifica tá pautando, né, e além disso, a gente compra todo o perfeccionismo no ambiente espiritual, então a gente tem que rezar da maneira certa, a gente tem que fazer tudo aquilo que, enfim, a gente acaba vendo também o influenciador do que a gente mais serinha gosta, né, E aí é isso, a nossa régua fica cada vez mais alta e a chance da gente se frustrar em uma hora, de fato, ter um problema mais grave, psicológico ou um burnout é grande.